Música Saudações riders, sejam todos bem vindos ao canal MotorVlog Forever Run Wheels Estamos aqui em Rolante Ah, tem bastante verde aqui, muito bonito aqui Uma avenida aqui cheia dos plátanos, essas árvores aqui A gente vai dar um giro aqui por Rolante E vai tentar em Riozinho, em uma cascatinha Eu não sei se ela vai estar aberta, né? Eu tentei pesquisar ali, né? Mas não obtive essas informações Então, vamos dar um giro aí Estamos na segunda de feriado do dia das crianças Eu já passei o final de semana já com o meu filho lá, então Matei bastante a saudade, né? Meu filho não mora na mesma cidade que eu Mora a cento e poucos quilômetros, né? Da minha cidade Passei um tempo com ele, a gente se divertiu bastante Daí agora, nesse feriadão, agora na segunda de tarde Que eu vou poder dar um giro e fazer algumas imagens Gravar um pouco, né? Pretona ficou aí dois dias aí, quietinha Vamos então pegar aqui, ó Riozinho, em direção a Riozinho Voltando aí, pessoal Nós estamos na cidade de Riozinho, né? E eu vou... Eu vou tentar ir lá na cascata do Chuvisqueiro Uma cascata bem legal Nossa, faz tempo que eu não... A última vez que eu fui lá E a última vez que eu fui lá eu fui de carro ainda Não fui de moto, então vai ser a primeira vez que eu tô indo lá de moto Olha que legal, as casinhas antigas É bem bom de rodar aqui As condições da via tá bem boa Tá bem sinalizado Mas vai chegar numa altura aí Que a gente vai ter que fazer um pouquinho de off-road Deve ter uns 8, 10 quilômetros de off-road Que não é problema também, né? Muito pelo contrário, é diversão Uma curvinha danada O cara se distrai fácil, né? Viu como é bonito por aqui? A paisagem aqui é bastante verde, né? Tem bastante morros, ó Eu não costumo muito rodar por aqui Acho que quem roda mais aqui é o Gambim Um abraço aí, Gambim O pessoal da Força Custa tá atravessando o Brasil, literalmente Provavelmente aí tô encontrando um monte de galera e tudo que é canto Isso aí é massa Como eu tava dizendo, não costumo rodar muito por aqui, né? Eu rodo mais na serra ou na região ali Próximo aonde eu moro, né? Então estamos fazendo a mototerapia mais uma vez Mototerapia, moto aventura, moto colônia Um pouquinho de tudo Só não podemos fazer a moto preguiça Ah, aqui ainda é a IS239 Então é por isso que ela tá boa assim Então pessoal Tô aqui num... Entrei num off-road insano aqui, ó Bem doido aqui Tá passando bastante carro aqui Isso vai me dar um poeirão que tá louco E aí tá bem ruim até ele filmar Rodei mais ou menos uns 5 quilômetros aqui Já de estrada de chão aqui, né? Em off-road E se eu não me engano tem mais uns... Tem mais uns 4 quilômetros aí no máximo Até a cascatinha lá Chuvisqueira Pelo visto ela tá aberta Porque eu tô encontrando bastante motociclista E bastante carro, assim Vindo de lá E eu espero que eu esteja no caminho certo, né? Tô sem GPS Na verdade eu não costumo usar muito o GPS, né? Eu uso bem pouco E quando eu uso, eu uso ele no bolso Nem uso ele pendurado na moto, nada Porque eu acho feio, sabe? Pendurado na moto E às vezes eu uso no bolso E eu fico escutando a vozinha da mulher, né? Essa estrada de chão aqui até que não é das piores, sabe? Ela... Ela tem bastante pedra... Pedra grudada, né? Não pedra solta, ó Bastante pedra grudada Pedra solta assim é um que outro caminho Mas tá de boa, né? O meu problema mesmo é as nossas descidinhas Olha só que bonito aqui, hein? Ah, esse lugar é muito tri aqui A natureza aqui é... É incrível aqui também Eu tô indo na manha, né? Antes eu tava uns 40 até 50 Andando no off-road, né? Porque a estradinha até que não... Mas agora eu tô um pouquinho mais... Estou com um pouquinho mais de cautela Porque tem muita curva E eu não quero perder nenhuma entrada Eu sei que não tem muita sinalização, sabe? Tem duas, três placas só apontando o riozinho E duas, três placas apontando chuva isqueira Riozinho é uma cidade, né? Onde fica a chuva isqueira Cascata da chuva isqueira, né? Então eu tenho que ter cuidado Porque daqui a pouco eu até passo da entrada, assim Como faz tempo que eu... Na última vez que eu vim aqui, deixa eu ver Acho que faz uns três anos, acho que Vamos ver se é, né? Ah, tem uma barragem aqui também, que show Caramba, olha aqui essa barragem, que show Chuva isqueira, cascata Vamos na barragem também, é lógico Ah, só que show aqui, cara Aqui eu nunca vim Caramba Ixi, olha só os pedrão Que show, até que o rio tá limpo Aqui costuma ser limpo mesmo Não é um lugar poluído Agora vamos pegar essa pinguela aqui Vamos filmar lá de cima Vamos aproveitar, né? Mas pertei a grana Devagarinho, né? Porque é um tremendo Ah, adrenalina aqui, né? Que show Como eu havia comentado Tá uma segunda no feriadão Bem quente Vou dizer assim, ó Tá bem quente, mas ainda não Pra mim ainda não Tá bom, assim Pra tomar banho Porque aqui, ó A água daqui que a gente chama É água de lajada, né? Muita pedra Não tem quase areia Então é bem Gelada, né? Que show aqui Eu não sei qual que é o rio que é esse Eu vou botar aqui embaixo Mas não sei se não é rio rolante Ai, é pretona Não morro, tá? Começou a ficar meio esquisito o tempo Ó, umas nuvens escuras Vamos tacar e pau lá Logo pro chuvisqueiro Então, pessoal Então, já pagamos a entrada ali Nossa, olha o poeirão aqui Do pretono Estrada de chão Mas era isso que eu queria, né? E é 10 pilas 10 reais a entrada Super baratinho Agora nós já estamos dentro do parque aqui Estamos quase na cascatinha Vamos ir andando, né? E é legal Dá pra entrar com o veículo Até na cascata A pretona veio bem Só que eu tô mantendo os cuidados Pra não dar uma forçada, né? Na pretona E aqui já começou a mudar o clima Já tá um pouquinho mais úmido Mais fresco, né? O ar aqui Vamos ver se vai dar pra filmar Uma cascatinha aqui da moto Aí, ó Logo aqui à direita Olha só que show Até aqui dá pra ir Mas a gente não vai É, como eu falei, é bem alto Dá pra ir lá em cima Dá pra ir lá em cima Mas eu acho que hoje não Tô muito afim, não, de caminhar Tô bem preguiçoso hoje Na verdade, tô cansado do final de semana, né? Olha só É um paredão, né? Em torno de 76 metros de altitude Que altura Olha que show É um paredão, né? Então, galera Vamos sair aqui, né? De chuvisqueiro Era só pra dar um giro mesmo Pra filmar, né? A minha diversão, na verdade Foi rodar até aqui E passar essas imagens aí pra vocês Feito, valeu, hein? Agora vai aparecer, ó Tchau, hein? Depois de um tempo Tô rodando, ó Nos off-road Tu acaba pegando confiança E gostando, né? Aqui mais uma pontezinha de madeira Bem doida, ó Show, né? Nossa, eu tô todo empoeirado também Aqui, ó Credo Minha calça aqui que é preta Ela tá marrom Deixei a pretona ali Uns 15 minutos ali Dando uma esfriadinha, né? Ó a bicharada aqui que show Deixar a pretona ali, ó Tando empoeirado O rio não tá Tá meio baixo Ô, louco Opa Ui, isso aqui é punk, hein? Mais punk que a outra Olha só Tá solto Então vou caminhar entre No meio das três aí Pra não dar problema Eita Olha só Que lindo aí, hein? Muito legal, hein? Show, né? É isso aí Muito show Esses pontezinhas aqui, bã? Curti pra caramba Espinguelinha Muito tri E a pretona velha aqui, ó Puro pó Ixi E as calças também, ó Não é só Nossa Olha a poeira Show Então tá Vamos lá Saindo ali da cascatinha Muito legal A cascatinha Bem barato também O valor Dez pila Vale muito em conta, né? Fazer esse passeiozinho aí, né? Tomar um banho Esse Divertir um pouquinho Curtir a natureza Eu ainda estou Na cidade de Riozinho E Acho que estradinha boa Essa aqui, nossa A coisa mais boa de rodar Aqueles dez quilômetros Pra ir E dez quilômetros Pra voltar, né? De off-road Até que Até que não é tanto, né? Tipo Pra mim que tô acostumado, né? Eu já tô acostumado Com off-road, né? Não que eu seja especialista, né? Eu já tô acostumado A pretona foi super bem Tá empoeirada pra caramba Mas Vê Passar minha pontezinha aqui, ó Rio tá baixinho Mas vale a pena Tá aí Uma dica, hein? Então vamos Vamos pra rolante Depois de rolante A gente vai Pegar dois, três, nove E seguir pra casa Um tratorzinho Que show Então tá, pessoal Muito obrigado Por acompanhar Até aqui Nos vemos Na próxima aventura Valeu, hein? Abração Tchau 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 Tchau